Roda o take do Nintendo 64 aí que eu quero ver se vai funcionar isso aí ou não, agora! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o Nintendo 64 raro, raríssimo, nem tanto assim, mas é. Nintendo 64, concorrente do Playstation, cara, 64 bits, né, então o poder dele, sinceramente, era melhor do que o Playstation 1 na época. Esse jogo aqui é o Banjo Kazooie, que foi o primeiro jogo que eu joguei no 64, que foi o que marcou minha influência, assim, me fez pegar gosto por videogame. Peguei esse console pra coleção, pra colecionar, um amigo meu tava desapegando, desapeguei de algumas coisas e a gente fez o rolo. Ele funcionava assim, ó, você colocava a fita aqui dentro, beleza, assoprava quando não pegava, quatro controles que você colocava aqui, Aqui pra você colocar a fonte, acabou a ver pra televisão. E o interessante dele, galera, é que ele foi lançado em 96 e 97, aqui no Brasil ele já era fabricado pela Gradiente. Curiosidades, curiosidades, curiosidades. O controle dele é esse aqui, só que esse aqui é o controle da versão Jabuticaba. Esse console, esse Nintendo 64, ele é da versão Sabores que foi lançado, então tem o Jabuticaba, esse aqui o Anis, né. O controle era esse aqui, só que esse é da versão Jabuticaba. E foi aqui que nasceu o analógico, onde a gente vê hoje em todos os consoles, né. A pegada dele era assim, eu pegava ele de frente, né. Aqui o analógico e aqui o gatilho para dar os tiros. Controle lindão, super levinho, muito mais leve do que os controles que a gente tem na atualidade hoje dos consoles de hoje em dia. Controle super levinho. Lindo, 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 lindo. A gente que nasceu nos anos 90, viu isso aqui virar esse controlinho aqui, ó. Que é o Joy-Con do Nintendo Switch, né. Então, só para comparar os dois. 2017 e 1996. E assim, não tem. Imersão, jogos com o Nintendo sempre é difícil bater. Esse capricho que a Nintendo faz os jogos é muito foda. Então, fica a dica aí para o Play 5 Xbox Series X. Bom, pessoal, é isso. Vou deixar um takezinho para vocês aí, para vocês verem mais de perto os detalhes do Nintendo 64. E espero que vocês tenham curtido. Já deixa o like aí, já se inscreve aí para poder me dar ideias para eu colocar mais conteúdos gamers para vocês. E daqui a pouco eu vou testar. No próximo take eu vou testar. Para ver se ele está funcionando. Vai rolar, né. Se ainda funciona um console aí de mais de 20 anos. Esse jogo aqui está bem detonado. A fitinha, né. Está velho. Mas é original. Está funcionando. Tem até um hip dos... Do lado de trás. Esse jogo aqui, acho que ele é o que mais te dá a sensação do anime mesmo. Que é a sensação de lutas de ginásio. Cara, você tem a sensação que os pokémons estão lutando mesmo ali, né. Hoje em dia, por mais que a tecnologia tenha avançado, tenha pokémon do Switch e tal. Não é a mesma experiência. Pokémon Stadium é ainda o melhor pokémon da história. E dava muita treta, cara. Era tipo... Meu... Pokémon Stadium era um jogo do cacete. Era o melhor jogo de pokémon. É o melhor jogo de pokémon já feito até hoje. Isso eu posso dizer com toda certeza. Roda o take. Bom, pessoal. É isso. Agora a gente vai ver se funciona esse videogame ou não funciona. De mais de 20 anos de idade. Hora da verdade. Hora da verdade. Funcionou. Funcionou. Pessoal, o pokémon stand era isso. Se o Limonadas e o Hernando Mexicano estiveram assistindo, sinto-se desatralos. Perfeito. Squares, squares, squares. E sai do que o rompiza é muito show. E sai do que o rompiza é muito show. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho